Quer aprender matemática para o concurso da MPP São Paulo? Cargo auxiliar de promotoria, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é pra você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, trago pra vocês uma super dica. É isso aí, uma super dica de razão e proporção. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Repete aí. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa dica, eu peço sempre pra vocês, pra galera ainda que não está inscrita. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por quê? Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. E agora é de verdade, pessoal. Sem mais delongas. Simbora pra nossa dica MPP. Vamos lá. Tá aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E agora, pessoal. É de verdade. Tá? É de verdade. Bola rolando no Maracanã. Caneta e papel na mão. E vamos juntos até a sua aprovação. Beleza? Então tá aqui, pessoal. Na biblioteca, tem um instituto de física. Para cada dois livros de matemática, existem três de física. Em outras palavras, está, né? O número de livros de matemática está para o número de livros de física, assim como o dois está para três. Ou seja, está na razão de dois para três. Aí, seguindo aqui com as informações. Se o total de livros dessas duas disciplinas é igual a 1.095, o número de livros de física excede o número de livros de matemática em... Pessoal, questãozinha de razão e proporção. Aí já está ficando chato. Vamos lá. Anota aí no bate-papo, para eu ver que você está prestando atenção. Anota aí. Vamos lá. Questão de razão e proporção. Coloca o K que vem a solução. Então vamos lá, pessoal. Colocando aqui no papel. Vamos lá. Ele está falando que para cada dois livros de matemática, existem três de física. Ou seja, está na razão de dois para três. Em outras palavras, ele está dizendo isso para a gente. Colocando aqui no papel. A quantidade de livros de matemática está para a quantidade de livros de física, assim como dois está para quanto? Para três. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Ficou um pouco torto o inimigo agindo aqui na nossa aula, na nossa dica MPP. Então, a quantidade de livros de matemática está para a quantidade de livros de física, assim como dois está para três. Eu não vou nem trocar ideia. Questão de razão e proporção. Coloco o K que vem o quê? A solução. Então, colocando tudo em função do K. Quantidade de livros de matemática vai ser igual a quanto? Está aqui. Vai ser igual a dois K. Quantidade de livros de física, Marcão? Vai ser igual a quanto? Está aqui. Três K. Aí, ele fala o seguinte para a gente na questão. Vamos tacar uma nessa hora. Cabeça de gelo. E o total de livros é 1.095. Aí, vamos lá. Um sapatinho, sem desespero. Matemática mais física tem que dar quanto? 1.095. Tudo lindo até aqui? Aí, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou substituir. Matemática. 2K. Física. 3K. Isso tem que ser igual a quanto? A 1.095. 5K igual a 1.095. Lindão. K vai ser igual a 1.095 dividido por quanto? Por 5. Que vai dar 219. Marcão, dá um bisu para fazer essa conta. Vamos lá. Método MPP. O quebra-quebra, ele também se aplica na divisão. Ó, quem é 1.095? Ó, 1.095. Eu vou quebrar o número. Método MPP. 1.095 é 1.000 mais 95. Aí, você pode quebrar essa conta. Ó lá. Eu vou pegar cada um e vou dividir por 5. A conta fica mais suave. 1.000 dividido por 5. 200. 95 dividido por 5. 19. 200 mais 19. 219. Coloca aí no bate-papo para mim, pessoal. Ó. Estou te dando poderes, ó. Vamos lá. Mas seja humilde na sua prova. Coloca aí no bate-papo. Responde aí a minha pergunta. Está tudo lindo? Responde aí sim ou não? Escreve aí no bate-papo. Marcão, está tudo lindo. Lindão. Né? Gostei muito desse seu macete. É o macete, ó. Coloca aí no bate-papo. É a técnica do... Quebra... Quebra. É o quebra-quebra. É o método MPP transformando sonhos em realidade. Eu vou apagar aqui para a gente finalizar a questão. Vamos lá, pessoal. Agora, vamos finalizar. Achamos o K. Se eu tenho o K, eu tenho tudo. Show de bola? Agora, vamos lá, pessoal. Olha que interessante. Ele está perguntando o que para a gente na questão. Vamos lá, no sapatinho. O que ele está perguntando para a gente? Voltamos aqui no texto. Ele está perguntando... O número de livros de física excede o número de livros de matemática. Palavra excede é a mesma coisa que diferença. Para quem não sabe. Então, está aqui. Matemática, 2K. E física, 3K. Aí, eu vou repetir essas informações ali do lado. Para a gente ter mais espaço aqui. Para trocar uma ideia. Então, matemática, 2K. E física, 3K. Então, qual é a diferença aqui entre esses caras? A diferença. 3K menos 2K vai dar quanto? K. Então, pessoal. A pergunta é a seguinte. O número de livros de física que excede o de matemática é igual a quanto? K. É igual a K. Só que o K vale quanto, pessoal? 219. Então, pessoal. A resposta seria essa aqui. 219. Gabarito. Letra A. Marcão. Fiz diferente e achei a mesma coisa. Vamos lá. O que você fez? Que não é. Que, na verdade, vai dar o mesmo resultado. Lógico que vai dar o mesmo resultado. Você achou aqui o número de livros de matemática. Depois, você achou o número de livros de física. E diminuiu um do outro. Só que eu fui mais rápido. Vamos dizer assim. Eu coloquei tudo em função de K. Diminuiu um do outro. E achei que o resultado é em função de K, que é o valor 219. Então, pessoal, tem 219 livros a mais de física do que de matemática. gabarito, letra A, D, aprovado no concurso do MP São Paulo. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Deixa eu colocar a câmera aqui e voltar para trocar uma ideia com vocês. Pessoal, de coração, espero ter ajudado. Com certeza você está aí na batalha, está estudando, quer ser aprovado. Pô, esse concurso está chamando muito a minha atenção. Por quê? Por dois aspectos. Por dois aspectos. O nível de escolaridade, nível fundamental. E o salário, pessoal. Cara, eu particularmente não lembro de nenhum concurso de nível fundamental que pagasse mais de 4 mil reais. Pô, e esse curso, pessoal, está muito legal, esse concurso. Costuma se chamar bastante candidatos aprovados no cadastro de reserva. No último concurso chamaram mais de 400. Então, pessoal, eu estou muito otimista e a galera pessimista. Ah, não vai ter concurso. Aí mais um concurso, mais uma oportunidade para você mudar a história da sua vida. Se você quer resolver essas questões de uma forma rápida e simples, quer vários macetes de matemática, quer realmente aprender o método MPP, quer o pulo do gato, está aqui, na descrição do vídeo, está o link do nosso curso, pessoal. Aproveitem, por quê? Estamos ainda com o preço da pré-venda. Então, o seu investimento ainda está com um descontinho bem bacana. Daqui a pouco vai virar para o sistema de lotes e vai aumentar um pouquinho. Então, se você quer um desconto, se você quer fazer um investimento menor, você quer pagar menos, numa linguagem nossa, você quer pagar menos, então aproveitem aí, porque estamos ainda com o preço da pré-venda e você não pode ficar de fora dessa. Beleza? Dá uma olhadinha lá. Quando você clicar no link que está aqui embaixo, no link do curso, você vai já cair na página. Você vai entrar na página do nosso curso. Tem lá uma aula demonstrativa para você assistir e tem lá todas as informações do curso. O nosso curso do MP, pessoal, está com três bônus. Olha isso. Colocamos aí para vocês três bônus. E você vai ver quanto deveríamos pagar por esse curso e quanto é o valor de fato. Então, pessoal, o seu investimento vai ser, com certeza, mega acessível. E uma coisa que eu vejo muito aí, pessoal, agora tirando essa ideia do curso e tal, vamos trocar uma ideia. Eu gosto de conversar aí com vocês. Porque vocês fazem parte da minha vida, né? Eu passo a maior parte do meu tempo falando com vocês. Às vezes, em algumas viagens que eu fiz, eu encontro alunos de outros estados. Isso é muito bacana. Mas uma coisa, pessoal, que eu tenho percebido, nesse mundo de negócios, no mundo de negócios, existem muitas pessoas bem-sucedidas que a gente se espelha nelas, né? E olha ali, pô, caramba, o cara, pô, a vida do cara. Pô, o cara viaja, o cara tem um carro maneiro, pô, família bem estruturada. Pô, tudo lindo, né? A gente olha aquilo ali e a gente fica nem por inveja, né? A gente quer ter uma vida dessa para a gente. Só que, infelizmente, nós esquecemos de uma coisa. Isso conversando com um amigo meu. No mundo de negócios, a gente trocando uma ideia. Esse meu amigo chegou para mim e falou o seguinte, Marcão, infelizmente, a maioria das pessoas, elas olham para o palco. Elas só olham para o palco e esquecem dois bastidores. As pessoas só olham para o palco e esquecem dois bastidores. Você só fala o quê? Pô, o cara tem um carro maneiro, o cara tem uma mansão, o cara vive viajando com a família todo ano para a Europa, mas você esquece dois bastidores. O que esse cara fez para ter essa vida épica, para dar essa qualidade de vida para a família dele? Qual foi o investimento que ele fez nele próprio para chegar até aí? Quantos cursos, quantos livros, as pessoas só olham o palco. A pessoa só olha aquilo ali, só olha o palco, a vitrine e tal, e esquece dos bastidores. Então, pessoal, pense nos bastidores. Com certeza, com esse investimento que você vai fazer, quando você chegar lá na frente, no seu primeiro salário, você vai falar assim, valeu a pena cada, valeu, com certeza valeu a pena, cada centavo desse meu investimento. Você vai dar uma qualidade de vida melhor para a sua família, para você, enfim, tudo vai mudar. Vai mudar as suas amizades, você vai passar a conhecer outras pessoas, e com certeza esse vai ser o primeiro concurso de vários que você vai ser aprovado. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente pela nossa central de atendimento. Está aqui na descrição do vídeo, mas eu vou colocar o númerozinho aqui para vocês. Vou colocar aqui em cima o númerozinho para vocês entrarem em contato com a gente. Legal? Vou colocar aqui, 021-9700-44133. É a nossa central de atendimento, é o nosso WhatsApp. Vai lá, entre em contato com a gente, será um prazer conversar com você e esclarecer todas as suas dúvidas. Pessoal, vamos de mãos dadas nesse concurso que eu tenho certeza que vai valer a pena. E manda um recadinho, manda uma mensagem no WhatsApp para a gente. Eu quero ser aprovado no concurso do MP São Paulo. Vou ser, melhor, vou ser aprovado no concurso do MP São Paulo. Eu quero passar, vamos lá, eu quero passar no concurso do MP São Paulo. Eu vou ser aprovado no concurso do MP São Paulo. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Você é um vitorioso se você chegou até aqui. E fiquem ligados porque vai virar uma constante. sempre vai rolar uma dica MPP para esse concurso. Legal? Um forte abraço. Fique com Deus e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. E aí,